Terminam na próxima sexta-feira as inscrições para o Sistema de Seleção Unificada da Educação Profissional e Tecnológica, o SISUTEC. Já são mais de 234 mil candidatos inscritos no sistema que oferece cursos técnicos em todo o país. Nesta segunda edição do SISUTEC, a oferta é de mais de 289 mil vagas distribuídas em 466 municípios. A inscrição deve ser feita pela internet no site do SISUTEC e o candidato pode fazer até duas opções de curso. Para participar, os candidatos devem ter feito o Enem de 2013 e não ter zerado a redação. A relação dos aprovados na primeira chamada será divulgada no dia 29 de julho.